Aqui o hielo é a pena que mata e golpea Também vou viajar Eu gostaria que você fosse comigo e com o bebê E por que vai? Vão fazer o primeiro teste do meu projeto em recursos naturais O mais provável é que depois dessa viagem eu tenho que ir pra Londres Mas... Não, não me diga nada agora Pensa Miranda Você precisa sair daqui e esquecer um pouco tudo isso Olha, olha, Fabrício Pensa Não me diga nada Quer saber? Conta comigo Mas vamos levar a Thiago pra aqui Quando eu tiver que te acompanhar em algum evento Fique tranquila de que ela vai cuidar dele Perfeito, levamos a Thiago pra o Henrique ir se acostumando com a nova babá É o seu marido, como ele sente saudade, hein? Eu já passo pra você Luciano, que bom ouvir você Apesar de que eu tinha que estar chateada Você não foi à degustação Não se preocupe, você sim eu entendo É, ele tá aqui, vou passar Ele disse que você não atendeu o celular Eu deixei no quarto Pra não acordar o neném É, oi, fala Tem certeza? Não, 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 por favor Não liga pra ele, ele está aqui Eu mesmo conto Obrigado Obrigado O que foi? O César continua empenhado em nos prejudicar Tem uma ordem de prisão contra o papai Por culpa dele Fabrício me disse que o Júlio está lá É melhor eu lhe contar pessoalmente Pelo menos deixará ele de sobreaviso É melhor do que receber a polícia na porta de casa, não acha? Eu também acho Mas vamos ao financeiro pra ele projetar esses investimentos Perfeito, vamos O que mais falta? Oi Alessandro? Alessandro, tudo bem? Tudo Deixe uns recados aqui no seu escritório A Miranda levou? Não, mas vê se você liga Porque seu amigo Paulo Rossi está muito interessado nela Ora, mas fui eu mesmo que contei a ele sobre os chocolates que ela prepara Bom, eu disse que é sua esposa Porque até informações ele queria Nós vamos ao financeiro, não demoramos Já voltamos Me dá licença, Alessandro Bem toda Esse idiota do Paulo Rossi Como se atreve a botar os olhos na Miranda? Vamos Eu já alcanço vocês Nossa, só agora sua amiguinha te largou? Ou se distraiu indo buscar a Sofia na escola? Não, nenhuma coisa nem outra É, é... Miranda, por favor, me deixe explicar Eu fui ontem à noite Eu cheguei tarde, mas eu fui Pergunte a Nat Tudo foi como eu nunca imaginei que seria E você não estava lá, Alessandro Eu sei E eu não tenho argumentos para minha defesa Você tem razão Miranda, posso te ver mais tarde? Não, não, sinto muito Amanhã vou para a fazenda e tenho que preparar muitas coisas Mas me liga e a gente combina, tá? Tchau Você tem razão, Miranda Eu mereço isso por ser um imbecil Mas eu juro que eu vou encontrar uma maneira de você me perdoar Berta Berta, você está aí? Lucas Lucas Tomara que ela volte Quero me despedir da Berta É, é... Sim, preciso que preparem esse marca-par É, pedi pessoalmente Deixe ele nas mãos da minha secretária Obrigada Júlio O marca-passos chegou Amanhã cedo, vamos colocá-lo, viu? Obrigado E eu estarei lá Mamãe, papai Já souberam o que houve? Não viro mais Deve ser uma coisa grave para estar tão preocupado É uma coisa séria, papai Mas eu te peço para manter a calma, por favor O que houve com seu irmão? Ainda nada, mamãe Mas já tem um pedido de prisão contra ele Acusam ele de fraude Já era de se esperar Não deixe ele sozinho O César Agiu mal, mas é teu irmão Eu sinto muito, papai Mas eu não posso fazer isso Filho, filho, por favor Filho que há demais Mamãe, não insista Não insista, por favor Nesse momento O único com quem devemos nos preocupar É com o papai Sim Se é pela operação, filho Não é isso, papai Não é só isso O problema É que também tem uma ordem de prisão contra você Ai, Fabrício É necessário Mas... Papai Meu Deus Papai Por favor, deixa a gravata dele Papai Papai Ajuda ele, por favor Já faz uma semana que o Júlio está entre a vida e a morte E conforme passam os dias, acho mais difícil a possibilidade de um transplante Eu imagino que deve ser muito difícil encontrar um doador É E como o Rebeca está? Imaginem só Com o Júlio no hospital E com o César Prestes a ser capturado A Rebeca é muito forte, mas me preocupa que ela fique doente Era justamente por isso que o Fabrício queria cancelar a próxima viagem e a de Londres E como conseguiram convencê-lo a não fazer isso? Bom, fizemos ele ver que com tudo o que está acontecendo Ele teria que se responsabilizar pelos pais e pelo filho E que não poderia se dar ao luxo de perder o trabalho Coitado do Fabrício O mundo desabou sobre ele Mas acho que ele vai sair dessa Francamente, me surpreendi com a maneira que o Fabrício se levantou É Eu também Levou adiante o projeto e se converteu no apoio da Rebeca É Ele tem tempo para o trabalho e, bom, principalmente para se dedicar ao filho É, e adora ele É Fernanda, você não sabe, mas eu tenho que dizer uma coisa Na verdade, eu não posso mais esconder e muito menos de você Mas o que houve? Faz uma semana que o Alessandro não procura Miranda E nem ela a ele Eu estive conversando muito com a Miranda, mas Eu achava muito estranho a forma como o Fabrício tratava a Miranda É É, eu também notei o carinho excessivo com que ele a trata É verdade, que bom que você notou Na degustação do chocolate, ele mesmo disse que pensava reconquistá-la É Eu falei com a Miranda e ela disse que deixou tudo ajeitado na fazenda porque não pensa em voltar Hoje ela vem buscar o passaporte e alguns documentos O quê? Espera aí Do que está falando? Mas por que isso? Depois da viagem do Fabrício, a Miranda vai com ele para a Europa E se eu estiver certa, acho que ela está pensando em dar uma segunda oportunidade a ele Você me abandonou, mamãe Amparo Eu procurei várias vezes e você nunca estava Ai, desculpa, filha, mas é que... É que o Romão e eu estamos procurando casa e móveis Ah, bom, se é assim, então está desculpada Mas para você ver como eu não te esqueço, olha, olha o que eu fiz Tomara que goste Eu mesma fiz Não gostou? Que buba Já deve ter comprado tudo para o neném Ai, aconteceu o mesmo com o teu vestido de noiva Não, não, mamãe Amparo, essa roupinha é linda O que acontece é que... Eu ainda... Ainda não tenho certeza se vai ter ele Peraí, filha Toca teu neném Agora me diz Esse bebê é teu ou não? É claro que é meu filho Mas eu não sei quem é o pai Olha, Renata Eu não pari o Juan e nem os irmãos Eu nunca soube o que é dor de parto Mas cada sorriso deles me enche de felicidade E cada lágrima machuca A minha alma como se fosse um raio Mas com os homens não é igual Minha filha Minha filha Nunca esqueça que é mais pai aquele que cria Do que aquele que gera Esquece quem é o pai ou não O importante é que é teu e o Juan o ama Mas... Não, não tem conversa Não tem mais conversa O Francisco e eu vamos ser verdadeiros avós pra esse anjinho Metade teu Metade do Juan Por favor, filha Quando escutar essa mensagem Ligue pro meu celular Não pode fazer essa loucura de ir com o Fabrício Não ama mais ele, meu amor Forçar uma relação com o Fabrício Só faria vocês dois infelizes Filha Me ligue, por favor Você acha mesmo que eles não poderiam tentar E ser realmente felizes? Não, eu não acho Não, não O que eles pretendem é uma loucura Na verdade, eu também disse a mesma coisa Mas eu tenho pensado O que? É que a Miranda e o Fabrício foram namorados desde garoto Se não se casaram Foi pela Florencia Fernanda, me desculpa, mas é verdade Eles se amavam e eu sei muito bem disso E como diz o ditado Onde há fumaça, fogo Mas isso já passou, Pamela A Miranda está esperando um filho do Alessandro O que? Você não sabia? Não, mas eu acho que isso é o de menos Eu saber ou não, isso não importa Quem deveria saber imediatamente é o Alessandro Pamela, por que não me disse nada? Tem alguns dias que a Miranda fez o teste e deu positivo Só quem sabia era o Juan A Renata A Fernanda e eu E a Tiaro também Porque nos escutou Meu amor Nesse dia a Miranda nos pediu Que não contássemos a ninguém Antes de ir para a fazenda Com o Fabrício Ela fez o teste E confirmou a gravidez Pamela Eu sou o seu esposo Como pode esconder isso de mim? Se o Alessandro souber Vai pensar que eu também escondi dele Uma notícia tão importante Meu amor Eu sinto muito mesmo Olha Olha a Sandra teu amigo Você é meu marido Mas A Miranda como uma irmã me entende Além disso a vida é dela A gravidez é dela E bem Se ela quer manter esse segredo É porque tem seus motivos E só cabe a ela Parece que tudo o que viveram Não lhes ensinou nada Continuam guardando segredos E usam meias palavras Quando o Alessandro chegar da Itália Vai ter que saber E não me peçam para ser cúmplice Numa coisa que não só coloca em risco Minha relação profissional com o Alessandro Como também minha amizade com ele Com licença Me perdoe Pamela Eu Pensei que Que o Luciano soubesse A Miranda vai se aborrecer Quando souber da minha indiscrição Não, não, não Não se preocupe Depois ligamos para o celular dela E contamos o que houve De qualquer modo Não se pode tapar o sol com a peneira É, não Bom, eu vou falar com o Luciano, tá? Sim, sim Com licença Então você acreditou em tudo Que a mamãe Amparo disse? É E só para você saber A partir deste momento Eu me responsabilizo pelas minhas decisões A partir de hoje Eu me responsabilizo pelos meus atos Errando ou não Então eu não preciso mais de você E este filho que eu espero É meu e do Juan E pronto Está bem Mas quando tiver alguma dúvida Saiba que eu sou parte de você E que sempre estarei aqui Para que se lembre daquilo que você quer esconder Eu espero nunca mais ver você de novo Comigo acabaram os enganos As mentiras As frustrações Eu vou viver um dia após o outro Sendo honesta e clara com os meus pensamentos Adeus Oi, meu amor Ah, mãe Olha o que eu trouxe O que é isso? A madrinha e a mamãe Amparo disseram que você estava aqui Aí eu venho para o seu quarto Não, agora é nosso quarto A gente podia redecorar do jeitinho da gente O que você acha? Mas tudo que é seu está lá dentro As suas coisas? Não, bom, não Eram minhas coisas quando eu era menina Ou quando eu era adolescente Mas tudo aquilo tem que sair Para entrar em suas coisas E além disso Eu sou uma senhora Sou a sua esposa Não, Juan, não Aqui não Daqui a pouco a Verônica chega Ah, não tem ninguém Ai, não Renata Nossa Desculpa E descarados Pelo menos fechem a porta Ai, tá Não exagera A gente não estava fazendo nada Ih, quantos presentinhos Ah, o Juan acabou de trazer Peraí Tá Ai, que delícia Ai, que fofo É pro neném, tá? Não esquece Eu vou roubar pra mim, hein Tá chateado? Não, Pamela Estou desconcertado Mas por quê? Por eu não ter contado Sobre a Miranda Meu amor, entende Que eu não podia te contar nada Sabe, eu pensei em tudo Mas nunca achei que entre nós Haveria esse tipo de segredos Que tipo de confiança Você tem em mim? Eu entendo como se sente E eu concordaria Se tivesse alguma coisa A ver comigo Mas não foi assim Luciano Se eu tivesse contado O que teria feito Obviamente contado Imediatamente ao Alessandro Isso é o certo, né? É filho dele Mas eu repito Que isso é um problema Da minha amiga Só ela sabe Por que está escondendo E só ela saberá Quando contar a verdade Pro Alessandro Meu amor Eu te pergunto Que direito tem De contar pro Alessandro Uma coisa que está acontecendo Com a Miranda Principalmente Um assunto tão íntimo Bom Seja o que for A Miranda pode ter Mil argumentos Mas o fato é que Alessandro é o pai Desse bebê Mas até onde eu sei Eu acho que ele Não quer ter filhos Ele disse isso a ela De todas as formas Ele está apavorado De que um filho dele Herde a doença do pai E que aconteça o mesmo Que aconteceu com a Lizana E Florencia Por isso Por isso, Pamela Por isso nada, amor Por favor Para de apoiar o seu amigo Que deu em você Oi, Luciano Vicente, como está? Bem, bem, bem Tudo bem com você? Tudo bem O que foi? Parece que está nervoso Está bem? Temos que fazer uma reunião Familiar urgente Por quê? O César me telefonou Não seja bobo, Amparo Se realmente ama o Romão Não pense Arranje a sua vida E não olhe para trás Isso, comadre É isso que eu tenho dito a ela Já faz tanto tempo Mas ela não me ouve, né? Por quê? Olha, o Raulzinho Já foi para a Espanha Com a Carol Mas essa aqui Está pior do que nunca Não me deixei a lugar nenhum É que eu quero cuidar de você O quê? Está errado? Não Está errado que eu não quero Que ele fique sozinho, comadre Isso sim Está bom, está bom Chegou a hora de você cuidar da sua vida E eu da minha Eu juro Não vai me acontecer nada Mas se você não sabe fazer nada, Francisco Até a água te queima Depois você vai até esquecer de fechar as portas Como vai ficar bem assim se... Seja como for, comadre Chegou o momento do Francisco se virar sozinho E não trate ele como se fosse um velhinho Ah, também não exagera, comadre Não exagera Está dizendo velhinho Olha só Está vendo como ela é? Ela é mais do que minha irmã Parece minha mãe Ah, e você é o papai Mas é como o papai dizia Canta de galo mesmo sendo pinto Olha Pois é Não entendi nada, mas... Ah, mas o que que... Ah, não se preocupe comigo, mulher Você merece ser feliz Olha, eu sei que o Ramon é o homem que... Ah, tá, tá bom Você ama, você ama ele Ah, Lu Está aí, então Olha, paradinha rolar Eu já falei seriamente Não feche a porta para a felicidade É, comadre Será uma boba se não se casar E por outro lado, não pode ficar em dúvida A essa altura da sua vida As coisas são feitas Ou não são feitas Mas tem que tomar uma decisão, comadre Ah É Com licença Fernanda Temos que fazer uma reunião familiar urgente Por quê? O Vicente tem uma coisa muito importante para dizer É, o Luciano e a Pamela estão aqui, mas... Eu não sei de nada do que você está falando Talvez a mamãe tenha deixado o celular em outro lugar Mas eu já te passo para ela Tá A que horas você vem? Perfeito A gente se vê aqui Tchau Pessoal Por favor, vamos até a sala O Vicente tem alguma coisa urgente para dizer a todos A todos? Pamela O quê? A minha irmã acabou de ligar Ela está furiosa porque o Luciano já sabe que ela está grávida É, mas eu não disse nada Foi uma indescrição da sua mãe e já não se pode fazer nada Vai ter a maior confusão quando ela chegar aqui Ai, Renata, nem me fala A primeira já estive com o Luciano Ele quer contar para o Alessandro, mas graças a Deus ele está na Europa E segundo ele, numa região onde nem o celular pega Mas eu não sei, a Miranda chegou hoje à noite e vamos ver como as coisas ficam Ai, nem me fala Não, e com certeza ela vai querer falar com o Luciano É, pois é, com certeza A imunidade do Sansão estava muito baixa É, Rô Parece que ele está muito mal Mas na verdade não era para tanto Não, o que aconteceu é que ele ficou impressionado e começou a investigar os sintomas da doença Isso fez com que, de repente, ele tivesse quase todos os sintomas Ele não comia, não dormia bem Como eu, né Aí ele começou a somatizar, mas já está bem melhor Agora, o problema é que ele quer tomar todos os medicamentos ao mesmo tempo Ah, o coquetel, não é? Uhum Mas ela estava preocupada Quer saber, Juan? Mas o quê? Diz a ele que quer vê-lo Nós dois nos devemos uma longa conversa Seria bom Mas sem mordidas Vamos Já estão nos esperando É, vamos, por favor Por isso, vocês têm que ter muito mais cuidado do que de costume O César é um fugitivo que mais cedo ou mais tarde vai sentir o peso da lei Me perdoa, Vicente, mas se eu tenho certeza de uma coisa é de que o César está maluco Mas ele é muito perigoso Ele pode ser perigoso, mas não a ponto de matar alguém Como pode estar tão certo, doutor? Por mais perverso que ele seja Tá bem, ele está louco, mas ele não vai matar ninguém Ah, ainda assim, meu filho, ainda assim vocês todos têm que estar bem protegidos É, eu concordo com Juan Eu não acho necessário que todos nós tenhamos guarda-costas para cuidar de nós É exatamente isso que o César quer Tirar todo mundo do sério Mesmo ele não estando mais aqui, ele estará presente entre nós De qualquer forma, a minha obrigação como advogado da família é informar Que devem tomar precauções E principalmente, mantenha essa porta principal fechada Aqui todo mundo entra e sai quando tem vontade E eu acho que temos que ter mais cuidado com a Berta Porque ela desapareceu assim de repente Ai, minha filha, falar da Berta traz má sorte, hein? Ai, Amparo É verdade Cala a boca É verdade, comadre, não foi ela quem matou os médicos da Florença lá na Alemanha? É Foi Ah, mas... Então Eu acho que o importante é que fiquem atentos quando saírem de casa Quando estiverem de carro e principalmente na rua Qualquer coisa que achem suspeita, fiquem alertas, por favor É, mas é assim que começa uma mania de perseguição Tudo começa com um tem que ficar atento E depois a gente fica com medo de todo mundo na rua Ah, isso é verdade Eu vivi isso e é horrível sentir que todo mundo está te perseguindo o tempo todo Bom, hoje à noite a Miranda chega e vamos ver o que ela acha disso tudo Vem cá Ninguém sabe mesmo onde a Berta está? Não Não? Espero que nunca mais saibamos dela E que Deus a perdoe E que Deus a perdoe